No All Trends de hoje, você vai ver Cid Gomes baleado, umidade do ar engarrafada e uma mulher toca violino enquanto tem o cérebro operado. Primeiro assunto de hoje, o senador Cid Gomes, que é irmão do ex-candidato à presidência Ciro Gomes, foi baleado ontem à tarde em Sobral, no Ceará, durante um protesto de policiais militares. Ele pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio de policiais que pediam aumento salarial. Ele tomou dois tiros. Um entrou e saiu pela clavícula e o outro ficou alojado no pulmão esquerdo. A assessoria dele desmentiu que os tiros teriam sido de bala de borracha e afirmou que os disparos foram feitos por uma arma de fogo. Hoje de manhã, o Cid Gomes deixou a UTI, mas ele ainda está internado sob cuidados médicos da enfermaria. Mas vamos lá entender o que está acontecendo em Sobral para chegar até esse ponto. A região vive uma crise por conta da greve dos policiais militares. Como eu disse antes para vocês, eles pedem um aumento nos salários. Aí ontem, um suposto grupo de policiais passou pela cidade avisando sobre um toque de recolher. O Cid Gomes não gostou dessa situação e foi para Sobral, que é a cidade natal dele, e quando chegou, ficou parado em frente a esse quartel militar. Ele tentou negociar com os policiais que estavam ali bloqueando a entrada, mas quando ele viu que não deu muito certo, ele pegou a retroescavadeira e avançou em cima da grade. E atrás dessa grade, estavam os policiais em protesto com a balaclava, que é aquela proteção para o rosto. Pois é, logo depois que ele fez isso, dá para ouvir os quatro disparos e dois deles atingiram o senador Cid Gomes. O líder do motim dos policiais conversou com Wall e disse que Cid Gomes cometeu um atentado contra todos os policiais. O deputado Eduardo Bolsonaro se pronunciou no Twitter ontem sobre isso, olha só o que ele falou. Tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um senador da república lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. Lembrando que depois a assessoria confirmou que os disparos não foram de borracha, foram de uma arma de fogo mesmo. E o Ciro Gomes, que é irmão do Cid Gomes, também se pronunciou no Twitter e rebateu o comentário do Eduardo Bolsonaro. Ele falou assim. Deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem antes mesmo de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. Segundo o assunto de hoje, vocês já pensaram na possibilidade de engarrafar a umidade do ar? Exatamente isso, gente. Provavelmente a sua resposta vai ser não. Mas eu queria dizer pra vocês que já tem gente pensando nisso. A empresa brasileira, ou Amazon Air Water, quer fazer justamente isso. Engarrafar a umidade do ar da Amazônia. Eles ficam localizados em Barcelos, no Amazonas, e eles têm captadores pra atrair e condensar a umidade do ar em reservatórios esterilizados. E é igualzinho no processo natural. A água passa do estado gasoso pro líquido sem interferência química. Essa empresa consegue produzir até 5 mil litros por dia. E como parte do compromisso deles com o meio ambiente, A ideia da Amazon é utilizar materiais 100% recicláveis, embalagem de vidro e a tampa biodegradável. A questão aqui, gente, é que a empresa quer trabalhar com o segmento de luxo. Então, por enquanto, vai ser vendido só na Europa por 70 euros. Ou seja, 323 reais. Eu achei meio caro, né, gente? Eu já fico com dó de pagar 5 reais uma garrafa de água. Imagine 70 euros na umidade do ar da Amazônia. Você pagaria? Bom, a gente postou essa notícia nas nossas redes sociais hoje. E eu quero ver o que as pessoas acharam sobre essa possibilidade. O Lázaro postou uma foto do que parece ser a janela da casa dele ali depois de uma chuvona, sabe? Aí ele falou assim, já devo ter respirado uns 5 mil reais hoje. Menino, com a chuva que tá em São Paulo, provavelmente a gente já deve ter respirado a mesma quantidade. O Bruno questionou o preço e falou, compromisso com o meio ambiente custa 323 reais? Pois é, achei caro também. A Larissa disse, uai, então no final a Dilma tava certa. Gente, lembrando que a Dilma falou em estocar vento, lembra? Agora isso aqui é engarrafar a umidade do ar. São duas coisas diferentes. Pra fechar o programa de hoje, um vídeo sensacional. Uma paciente tocando violino enquanto ela tem o cérebro dela operado. Olha que maravilhoso. Dá uma olhada. A Dagmar Turner, que é essa paciente de 53 anos, foi diagnosticada com tumor de crescimento no lobo frontal em 2013, quando ela fazia uma apresentação musical. Ela faz parte da Orquestra Sinfônica da Ilha de White, no sul da Inglaterra. A iniciativa de operar enquanto ela estivesse tocando violino foi dos médicos, porque eles queriam garantir que as áreas do cérebro responsáveis pelo movimento da mão não fossem afetadas. Gente, eu achei sensacional. E de acordo com os médicos, 90% do tumor foi retirado. Olha que sensacional. Então é isso, gente. Esse é o nosso programa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E amanhã, sexta-feira, o carnaval tá chegando. A gente tá aqui de novo. Beijos. E uma mulher é operada enquanto toca... Não, é... Cid Gomes é... Aliado. Qual era o segundo? No All Trends de hoje. Eu ia falar Cid Gomes é garrafado. Enquanto tem o cérebro... Ai, operado. Uou.